Música Nossa viagem prossegue lentamente. O trem da década de 1920 raramente passava de 60 km por hora. Mesmo assim uma proeza para uma época movida a cavalo e carro de boi. Já vimos que a estrada de ferro em Goiás, vindo da mineira Araguari, rompeu costumes e impôs um novo modelo de economia na região sudeste do estado. A obra demorou décadas. O fim da linha seria a capital, Vila Boa. Mas demorou tanto que Goiânia surgiu antes da estrada e o trem parou por aqui. Mas na medida que avançava no cerrado goiano, levava a bordo forasteiros e desenvolvimento. O avanço dos trilhos fez desaparecer um povoado e surgir uma cidade. A ponte Epitácio Pessoa, sobre o rio Corumbá, ligava o extinto povoado de Roncador e Pires do Rio, que antes da maria fumaça era apenas um pouso de tropeiros. O coronel Lino Teixeira de Sampaio era o proprietário das fazendas Brejo. Então ele doou esses alqueiros, quatro alqueiros de chão da sua fazenda, para a edificação da cidade. E surgiu primeiro a estação. Essas estações eram símbolos de progresso para a população. A maria fumaça, que encantou os moradores durante muitas décadas, hoje é a peça maior e mais destacada de um museu da Estrada de Ferro. Era esse sino que anunciava a partida do trem em Pires do Rio. De cara, a gente encontra duas marias, hoje sem nenhuma fumaça, majestosas em suas toneladas de ferro. Aqui na locomotiva seguiam o maquinista, que controlava a velocidade do trem, e o foguista, que alimentava a caldeira com a lenha. Imagina só o calorão que fazia nesse ambiente. Pois é. E aí, a cada vez que a maria fumaça soltava aquele vaporzão aqui pela chaminé, as faíscas saíam queimando todo mundo pelo caminho. Essas faíscas caíam no chapéu, nos braços, porque, como se diz, o trem não tinha ar-condicionado. Então era janela aberta, a pessoa adorava andar com o rosto para fora, tomando vento. Além das imponentes e imensas locomotivas, o museu guarda detalhes de quem passou boa parte da vida na estrada de ferro. Os picotadores atestavam que a passagem tinha sido paga. E antes de ser picotado, o bilhete ainda era carimbado nessa engenhoca. São todas peças que vieram doadas por uma família. E ali tem toda uma história envolvida, uma paixão. E é isso que a gente tenta fazer aqui no museu, guardar da melhor forma que a gente consegue. Na parede, o rosto de quem olhava adiante, anunciava a chegada e conduzia desenvolvimento. A obra conta como foi o avanço dos dormentes e dos trilhos. Fala dos inúmeros acidentes, da transformação das cidades atravessadas pela ferrovia. E fala de gente. Muitos relatos enchem essas páginas de vida. O acompanhamento do crescimento, da evolução histórica da ferrovia, porque a estrada de ferro de Goiás assinalou o grande desenvolvimento e essa grande integração dos grandes centros do país. A estrada de ferro foi para o estado de Goiás muito mais do que um novo meio de transporte. Foi uma revolução para o comércio, para a agricultura e para os costumes da época. Uma conexão instantânea de um Brasil rural e atrasado com o litoral moderno e desenvolvido. Em 1923, a ferrovia ganhava mais uma estação, Albatã, depois rebatizada de Egerineu Teixeira. A estação fica em Horizona. Antes da ferrovia, era apenas um lugarejo, conhecido por Campo Formoso. Acabou se transformando num importante ponto de manobra e recomposição dos trens. Essas bilheterias já venderam muitas idas e vindas, encontros e desencontros. A última viagem com o trem de passageiros foi em 1986. Essa estrutura, que era muito admirada e procurada pelos moradores ao apito da Maria Fumaça, hoje é lembrada só por vândalos. Parte da cobertura da plataforma está no chão, em pedaços. Ali pertinho, a grande casa de paredes brancas era chamada de cantina. Era abrigo e moradia para ferroviários, que faziam a manutenção dos trilhos. Nesse mesmo quarteirão, a gente encontra a Maria Terezinha, mulher de um agente de estação. Ela morou naquela casa, hoje caindo aos pedaços, e defende a conservação desses espaços. Tudo o que nos traz boa lembrança, a gente quer conservar. É que ela e a família toda sempre estiveram ligados, de alguma forma, aos trilhos. A estrada de ferro na minha vida, desde meus avós, meus ex-avós, porque eles vieram de Minas Gerais, acompanhando a estrada de ferro. E quando foi construída a estrada, eles vieram juntos. Em 1923, o som do trem e a fumaça da Maria chegaram à Vianópolis. A estação ganhou o nome de uma árvore, Caraíba, e hoje ainda é toda bonitona. É que o prédio foi todo restaurado pelo IFAM. Uma estação privilegiada. A Maria Fumaça cedeu lugar a um trem mais moderno, e a máquina diesel dá o ar da graça uma vez por dia. A composição, levando carga, parece não ter fim. 31 anos, 8 meses e 2 dias. É com essa precisão que o José conta o tempo em que ele trabalhou na ferrovia. Tinha vez que nós saímos de um acidente e ia para outro. Ele não se esquece da época saudosa e de muitas mudanças. Eu tenho saudade dos milhão que nós tínhamos em relacionamento entre nós trabalhando. De estação em estação, a ponta dos trilhos encontrou nova parada em Ponte Funda, distrito de Vianópolis. O antigo ponto de embarque e desembarque também foi restaurado pelo IFAM. O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, depois de uma luta ferrenha, o Arlindo estava na linha de frente. Fizendo a restauração, ficou beleza como era a antiga. O trem, hoje só de carga, ainda passa na frente da casa dele. Aos 80 anos e castigado pelo mal de Parkinson, ele assiste a cena todo dia. A gente se sente feliz porque vai ficar na história. Eu vou, a gente vai um dia, mas fica na lembrança. O trabalho de Arlindo na manutenção dos trilhos entre Araguari e Goiânia durou 17 anos. Na capital, ele sofreu um acidente, fraturou a coluna e se aposentou por invalidez aos 45 anos. Mas o amor dele pela linha ferro era tão grande que ele continuou se dedicando ao que hoje é patrimônio histórico aqui do povoado. Um dos frutos dessa dedicação é essa biblioteca, que ele ajudou a fundar e hoje está disponível para a população de forma totalmente gratuita. Vianópolis só se tornou cidade 25 anos depois da chegada dos trilhos. A estação foi um ponto estratégico de descarga de cimento em larga escala na construção de Brasília. Depois de longo período parados em Vianópolis, os trilhos da estrada de ferro seguiram, em 1930, para a Silvânia. A estação de Silvânia, antiga Bonfim, recebeu o nome de Katurama. É uma palavra indígena que significa a boa sorte. Era para ela ser bem pertinho do centro da cidade. Mas uma briga fez com que os trilhos ficassem a seis quilômetros do núcleo urbano. Começaram a se engraçar com as moças da cidade e algumas comprometidas. E os bonfinenses então não gostaram dessa atitude. O chefe deles, da estrada de ferro, modificou o traçado. Bonfinópolis também esteve na rota do trem. A velha e acanhada estação passa por reforma. Mas no ritmo de antigamente, lento, quase parando. Foram mais de 30 anos servindo de passagem para cargas e encontros de passageiros. Mas o que antes era referência para a cidade, hoje está assim, desativada e com várias partes destruídas. Existe um projeto para tirar essa cena de abandono e devolver uma memória afetiva de longa data. Toda vez que o trem se aproxima, a buzina da máquina penetra casa adentro. O mesmo som da infância do Lázaro. Nossa, é bom demais. Você abre a porta assim, você vê o trem passando. Aí você vê a memória, você vê no fundo do coração. Nosso trem continua na estrada de ferro Goiás. Na próxima semana, vamos descer na estação de Anápolis. Hoje quase sufocada por um grande terminal de ônibus e também na bela estação de Goiânia. A última obra ar-deco construída na capital. O prédio recém-restaurado reconquistou a elegância de 70 anos atrás. É na próxima quinta, no Só Goiás que Tem.